Fala aí, rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mano, se liga aí, velho. No vídeo de hoje, tô trazendo mais um episodinho da série... acho que é série... opa, mano, trava não. Série For Fun, velho. E, mano, tô aqui, ó, com o kit Super Dragon, mano. Esse kit aqui é muito desejado por muitos e tido por poucos. Eu nem sei se eu falei certo, mas é ok. E, mano, tô com o ninja aí. Se apresenta aí, ninja. E aí? E, mano, tô jogando aqui na conta do Dudu, mano. Dudu do pânico, do pânico. Quero agradecer aqui a ele. Tamo junto, lecão. E, velho, tô opinando aqui. Tô opinando, tô opinando. Pera aí, ó o moleque aqui, ó o moleque aqui. Pegamos, beleza. Ó o cara aqui. Pegamos ali também. Ó, mentira. Mentira que o tido pegou naquele moleque ali. Pegamos ali. Sai, mano, sai. Mano, e, velho, rapaziada, o pânico, velho, que criou uma página no Facebook, mano. É uma página naquele... ele era aqueles caras muito colecionador, tá ligado, mano? Tem muita rede, tem marrom do que tudo, tá ligado? Então, mano, se você puder dar uma curtida aí na página dele, eu vou tá colocando aí na descrição, mano. E, velho, é nóis, tá ligado? Eu agradeço aí. E bora lá, mano. Olha aí o lag, mano. Caraca, mano. Eu dei o tido na cabeça desse moleque. Eu não sei o que foi aqui. Deu fail. Eita, mano. Ah, pera aí. Ah, botei tudo a perder, mano. Eu peguei e dei uma coronhada sem querer, mano. Coronhada não. O cara direita lá que eu esqueci o nome, mano. Olha. Beleza, pegamos ali. Ó o cara aqui, pegamos aqui também. Mentira, mano, mentira. Beleza, pegamos aqui. Ó o cara lá, pulou. Eita, acabou a bala, mano. Acabou a bala, velho. Eu, mano, eu não vou nem quicar. Porque quando eu quico, tá ligado? Da bug aqui, o freps, mano. O gravador que eu tô usando. Tá ligado? E ninja, tu não vai entrar na sala, não? Ninja. Fala. Tu não vai entrar na sala, não, velho? De novo. Ah, tá. Eita, pega. Ó o moleque aqui, vem. Ah, mano. Mentira, mano. Que moleque cagão. Bora, bota que eu tô com raiva. Vem. Olha, vem. Vem que agora eu vou peitar. Já peguei um aqui na trocação bonita. Lá vem o exploit. Beleza, mata mais um. Lá vem ele. Olha, pega mais outro ali. O exploit já finaliza ali o outro jogador. Se abaixa já, afinal, pega mais um ali. Muito bom, tá combando. Já perdeu o combo, mas é imbecil. Perdeu o combo. Ai, meu Deus, que caba ruim. Ai, meu Deus do céu. Ai, acabou a bala. Acabou a bala e ele tomou. Ok. Ok. Bora lá. Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Beleza, já pegamos aqui. Eita. Eita, que tiro que eu tomei, mano. Bora lá, bora lá. Destroy, destroy. Já se prepara. Já encontra o moleque ali. Já encontra o outro ali. O outro já veio ali. O outro já veio aqui também. Já beleza. Já pegamos aqui esse moleque aqui. Tudo ok, tudo ok. Tem outro querendo subir ali. A gente conseguiu encaixar o tiro. Ali. Opa. Pegamos ali. Bota a cara, bota a cara. Não deu. Pegamos também. Olha o outro aqui. Pegamos. Finalizou bonito. Muito bonito. Lá vai combar. Combo mais um. Lá vem. Vem outro com o combo. Ixi. Fecha o combo. Fecha o combo. Ah, mentira que eu atirei na cabeça desse moleque. Não pode. Isso não pode, mano. Pegou. Pegou nada, mano. Isso é louco. Tu vê, Nijo. Eu atirei na cabeça do moleque. Só porque o cara tá combando, velho. Ó, o cara lá aparece. Opa. A gente já tenta finalizar aqui. Não consegue. Agora ninja não. Vai, vai. Ah, mas tu não tá me vendo. É, que merda. Foi mal. Tô ocupado aqui. Eita, pegou o moleque aqui. Beleza. Já pegamos aqui. Começou a atirar na doida aqui. Opa. Ah, mano. Ah, mano. O moleque não contou conversa. Meteu minha bala ali. Toma aí. Já tomou ali. Já veio. Tá aqui. Já tomou também. Ó ali. Bora. Você abaixa aqui. Beleza. Então pegou. Pera aí que a gente tá apinando. Pera aí. Pera aí que a gente tô assustado. Ó o tanto de gente ali, mano. O louco. Ó o cara aqui, mano. Ó o cara. Beleza. Pegamos aqui. Vai sair aqui. Vem. Sai aqui. Sai aqui. Olha. Mano, a bala tá comendo pra tudo que é de canto. Aqui é bala. É tirotei, mano. É tirotei aqui. Eu tô que nem cego em tirotei. Tô doido aqui, mano. Ó o cara ali. Não dá essa coronhada, não. Eu fico dando essa coronhada. Sem querer, tá ligado? Beleza. Ó. Já pegamos o outro ali. Bora. Bora. Olha o pre-fire. Beleza. Já pegamos o outro ali. Eita. Vesguei, vesguei. Beleza. Ó. Mentira, mano. Caraca, eu atirei. 28 do moleque. Como é que pode um negócio desse, mano? Vamos lá. Beleza. Já pegamos ali. Beleza. Pegamos aqui. Ô, rapaziada. Eu já tava jogando nessa sala, velho. Vocês podem ver que eu comecei o vídeo. Eu já tava com alguns kills. É porque, velho. Eu tava jogando, tá ligado? Eu, velho. Eu vou gravar esse bagulho aqui. Bom, mano. Bora. Bora jogar sério agora. Que eu tô errando. Ó. Os caras tão invadindo aqui. E, ninjai, meu Deus. Pinei tudo. Os caras tão invadindo, ninjai. Bora. Bota pra furar aí. Bota os caras pra fora, mano. Tô ocupado aqui. Olha. Olha, mano. Beleza. Pegamos aqui. 100 kills vai pegar agora, ó. Beleza. Beleza. Eu atirei a cabeça do moleque ali. Beleza. Pegamos aqui. Ó o moleque aqui. Moleque vai sair aqui. Saiu não. Vai sair o moleque aqui. Mentira. Eu atirei. Beleza, mano. Vamos dar o reload aqui na cara. De boa. 103 kills. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Olha. Pegamos outro moleque aqui. Beleza. Não apareceu ali. Beleza. Já pegamos aqui. Pegamos aqui de novo. Não apareceu o moleque ali. Olha. Tá só. Mano. Eu vou invadir. Eu vou invadir esse bagulho, mano. Eu vou invadir. Eita pinga. Olha o tanto de nego, mano. Olha o cara ali, mano. Eita. 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 Olha o moleque. Olha o moleque querendo vir na faca. Caraca. Olha que moleque pro, mano. Olha o tiro que eu tomei, mano. Esse moleque joga demais, mano. Isso aí é WCG, mano. É WCG, mas não. Hoje é BGL. Isso aí é BGL, mano. Isso aí é louco. Moleque tem um tiro ali que eu não vi nem... Nem de onde foi o bagulho, tá ligado? Isso aí é louco, mano. Olha. Olha o cara que tava querendo passar a faca ali. Não, velho. Não, mano, não, mano. Mano, mano. Faz isso não, mano. Faz isso não, velho. Pega. Agora eu só tô morrendo, mano. Deu a muleste. E rapaziada, mano. A partida aqui tá chegando no final, mano. Se você gostou, deixa aquele joinha marotex, tá ligado? Pra me ajudar aí, mano. O time dele tá já entrando dentro da base aqui, mano. E, velho, deixa aquele joinha maroto pra me ajudar. Se você puder compartilhar esse vídeo, mano, é mais importante ainda, tá ligado? Que o joinha. Compartilha aí, mano. É, velho. Curte minha página no Facebook, tá aí na descrição. Eu vou agradecer muito. Beleza? Ó, eu atendi na cabeça desse cara, mano. Véi. E tu tá ligado que é nóis, mano? É nóis sempre. Agora eu tô só tomando, mano. Vai te lascar. Eu tô só tomando agora. Pera aí. Toma aí, moleque que tava vindo de faca. Beleza. E, mano, é isso aí, velho. É isso aí. Deixa o teu like maroto. É nóis, rapaziada. É nóis. Valeu. É, mano. Se espere aí, ninja. Valeu, galera. Ih, ó. Bata o Camirinha. Bora, bora, bora. Vai dar cara ali, mano. Vai. Quase pega 120. Ah, é isso aí, rapaziada. Fui. 119. 119.